Moda Boutique Primavera Verão com peças confeccionadas no linho, viscolinho e alfaitaria a partir de R$ 20 no atacado, começando por esse modelo de cropped confeccionado no viscolinho disponível em várias cores, apenas R$ 20 no atacado e tem bojo, olha só que qualidade sensacional temos também macaquinho na alfaitaria R$ 65,00, tamanhos MG e GG temos também esse conjunto, também R$ 65,00 temos vestido longo, novo escolinho, apenas R$ 55,00 e temos também o mid, apenas R$ 45,00 no atacado e eles tem várias cores e estampas disponíveis à pronta entrega e eles são localizados aqui no Shopping Porto Brás, no setor verde de banca, setor Cui, banca E17 super fácil de localizar, vocês adentrando o Shopping Porto Brás pela Rua Rodrigues dos Santos vocês vão seguir reto, depois do elevador vocês vão ver uma rampa à sua direita vocês vão subir essa rampa e vão reto que vocês vão chegar facilmente até a banca para mais informações, é só chamar no WhatsApp e não deixe de segui-los no Instagram